Eu não sei por onde começar Estou sofrendo muito por você Eu sei que nunca mais eu consegui te esquecer Eu juro nunca mais vou guiar Pais com a milho de amor Estou sofrendo por você Eu sei que nunca mais eu consegui te esquecer As estrelas perderam o seu brilho Até a lua parece chorar comigo Quando eu me lembro de nós dois É tanta solidão Não deixe nada pra depois Escute essa canção do nosso lindo amor Eu sei que nunca mais eu consegui te esquecer Eu juro nunca mais vou guiar Te esquecer Consegui Te esquecer Te esquecer Uh Uh